A ajuda chega pelo mar, o mesmo que levou a destruição a várias zonas das Filipinas, empurrado pelo terrível tufão que devastou cidades e provocou mais de 4 mil mortos. Uma patrulha das Forças de Defesa do Japão desembarcou de um overcraft na vila de Tolosa para ajudar na desinfecção. O objetivo é eliminar possíveis vetores de contágio de doenças recorrentes em situações de catástrofe. A última ocasião em que as Forças Armadas japonesas estiveram nas Filipinas foi durante a Segunda Guerra Mundial. Agora a missão é humanitária. O tenente Hiroshito explica porque é que a contribuição nipónica no auxílio aos filipinos pode ser preciosa. Fiquei muito chocado, os desastres naturais são coisas terríveis. O Japão também viveu uma experiência semelhante durante o grande terremoto oriental japonês. É fantástico para nós usarmos a nossa experiência para ajudar. O auxílio às Filipinas chega dos quatro cantos do mundo e a vida continua. A população é obrigada a recuperar depois de tudo ter sido destruído. Em alguns casos, dos destroços, saí-los da esperança. Como aqui em Takloban, o entulho e da lama foram aproveitados objetos para erguer uma árvore de Natal e dar alento aos que quase perderam a esperança. Foi a ideia da minha filha. Três dias depois do tufão, aquela árvore de Natal estava ali junto aos destroços. Ela agarrou-a e reparou-a porque estava partida toda a desfazer-se. Num dos países mais católicos do mundo, a época natalícia dura de setembro a janeiro. Mesmo sem grandes motivos, pelo menos uma família filipina deseja a todos um feliz Natal.